Faça uma contribuição para ajudar a promover a minha viagem em que eu vou conhecer várias culturas no caminho entre Portugal e a Noruega. Conheça também o projeto Pedalar para Buscar Culturas. Este projeto dá aporte de capacitação e apoio financeiro. Há pessoas como eu que buscam a cultura no seu ou em outros países. Isso aí, venha junto nessa viagem e contribua com a minha vaquinha. Legenda Adriana Zanotto